Olá, Anzas e Valentinas, Miguéis e Helenas. Hoje temos de volta ela, a queridinha deste canal, doutora Georgia Pérez. Olá! Georgia, por favor, se apresente. Olá, eu sou a doutora Georgia Pérez, cirurgiã plástica e especialista em beleza natural. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram no outro vídeo e me mandaram tantas mensagens. Nossa, isso foi muito importante pra mim. Enriqueceu muito, bastante, assim, o meu dia a dia. Inclusive, eu quero agradecer alguns cristais que já estão sendo lapidados lá no consultório. Literalmente! Literalmente, que vieram do canal do Breno e estão lá no consultório. É muito legal concretizar esse sonho de ter aqui com vocês esse cuidado, esse contato de informação e depois conhecê-los, né? Gente, eu fico muito tocada, assim, porque a gente começou a conversar muito do nada, né? A Georgia me mandou uma mensagem, eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu vi que o lema dela era lapidar belezas naturais. E hoje a gente tem tudo a ver com o canal. E a gente foi, gravou um vídeo. E aqui estamos novamente, dessa vez, de um jeito que todo mundo aqui no canal gosta muito. Que é, a gente vai analisar procedimentos que estão, assim, como se fosse uma tendência nas redes sociais. E a gente vai analisar os prós, os contras, desmistificar muitas coisas que parecem, assim, muito fáceis. Que vão resolver o problema de um dia pro outro. Mas que, na verdade, não é bem assim. Temos rinomodelação, peeling de fenol, rinoplastia. Gente, esse vídeo tá muito bom. E você sabe que aqui no canal, a gente já falou disso várias e várias vezes. Temos diferença bizarra entre famosos no Instagram e realidade. Parte 1 e parte 2, desmentindo a pele perfeita. Muitos antes e depois. E a gente precisa de um agora com a Geórgia, né? Então, muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tredas gringas de tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. E você automaticamente se torna um cristal. Agora, se quiser mais lapidação, aí é com a Geórgia, tá? Nossa, e que ecossistema maravilhoso. Ai, Geórgia, eu vou chorar. Eu eduquei muito bem meus filhos, né? Sim, eles chegam muito bem educados no consultório e falam muito bem de você. Inclusive, eu vou até agradecer pessoalmente. Daisy Goss, Rafaela Cacheta, Carolina Bruna e Isabela Teixeira. Muito obrigada a todos vocês que confiaram em mim para cuidar da beleza de vocês, naturalmente. E tem gente vindo dos Estados Unidos para o Brasil só pra se consultar com a Geórgia. Olha que luxo. Ai, gente, fico muito orgulhoso. O ponto de partida desse vídeo foi porque eu mandei um vídeo para a Geórgia e pensei assim, eu quero muito saber o que a Geórgia acha disso, porque eu achei um resultado preocupante. E aí agora a gente vai falar das rinomodelações, que são procedimentos que são mais superficiais e temporários em comparação com uma rinoplastia, correto? Na verdade, a rinoplastia é um procedimento cirúrgico do nariz, é um procedimento definitivo e completo que vai tratar tanto a parte estética quanto a parte funcional também. Já a rinomodelação, ela não é um procedimento cirúrgico. É um procedimento menos invasivo, realizado com injetáveis, especialmente com ácido hialurônico reticulado. E esse procedimento, ele é reversível, então tem um tempo também ali de duração, porque esse produto, ele é absorvível. Eu acho que o negócio da rinomodelação é que ela seduz muitas pessoas pelo resultado rápido e menos invasivo. Mas o que as pessoas não estão contando nas redes sociais, que a Malu tá aparecendo aqui, é que tem muitos contras, porque não é só o uso de preenchedores, mas também tem os fios de PDO. Os fios de PDO, eles são uma utilização muito recente para tratamento de rinomodelação. Então não temos estudos científicos muito validados para a utilização segura desse produto. O fio de PDO, que é o fio de polidiaxonona, ele é absorvível e ele vai fazer uma ancoragem na pele com um plano profundo do nariz para fazer uma tração, tentar elevar a ponta do nariz, por exemplo, ou diminuir a asa nasal. Então é possível realizar esse procedimento? É, é possível sim. Malu! Malu! Mas eu não recomendo a utilização desses fios nos nariz. A utilização de fios de PDO para o nariz, para rinomodelação, não é um procedimento que está consagrado nem entre os dermatologistas e nem entre os cirurgiões plásticos. Porque tem uma questão conceitual aí. A pele do nariz, ela é para revestimento. A pele não estrutura e a pele não puxa, não faz tração. E uma coisa que você estava falando também é que ele dura uns 4 meses e aí depois ele estimula também a produção de colágeno. Vou chegar lá. Quando a gente vai analisar o nariz, ele tem camadas. Então a parte interna é um forro de mucosa. A parte central, que é onde realmente está estruturado o nariz, é ali que está montado o nariz, é feita de cartilagem e ossos. É como se fosse uma casa, né? A gente tem as vigas e depois coloca as telhas para fazer o telhado. Então a pele, ela vem para revestimento dessas estruturas. No caso do nariz, não há necessidade de ser feito um lifting, como na face. Então esses fios de PDO, eles vieram para fazer uma tração na pele. Uma tração suave, um lifting. Mas as pessoas tendem a acreditar que é o fio que vai puxar a pele. Mas não. O fio, por ele ser absorbível, ele vai deixar ali um caminho por onde um processo inflamatório vai passar. Esse processo inflamatório chama células especializadas, que são os fibroblastos. E esses fibroblastos é que geram o colágeno naquele local. Por isso os fios de PDO, eles têm uma função de fazer uma leve tração da pele. Também não uma grande tração da pele. Quando a gente coloca ele no nariz, esse processo inflamatório pode causar retração cicatricial da pele do nariz, que é tão sensível, tão delicada. Esses fios podem facilmente também deslocar. E nesse processo de amarrar, podem rasgar estruturas. Mas a complicação mais recorrente da utilização desses fios, e por isso que eu não recomendo, é a infecção. Quando a gente diz menos invasivo, não significa que não vai haver agressão. É um procedimento agressivo, sim. Gente, vamos pensar assim, de um jeito bem cru. Você tá colocando um fio, e é de um metal, né? Não, não. Ele não é metálico. A polidiaxonona é um polímero que vai ser dissolvido pelo organismo ao longo de um tempo. E pode ser tanto um fio liso quanto um fio farpado. Por isso, quando há uma complicação da utilização desses fios, muitas vezes o tratamento recorre a utilização de antibióticos, corticoides, e por vezes até remoção cirúrgica desses fios através de uma rinoplastia. Quando a gente remove esses fios, e eu tô comentando porque é algo que acontece assim no meu dia a dia, e eu preciso trazer pra vocês. A gente percebe que esses fios ficam ali muito grudados na pele, principalmente quando ele é farpado. A gente precisa fazer todo o caminho de volta dessas farpinhas pra não gerar mais problemas ou agressão pela remoção. A pele do nariz, gente, é muito delicada. Em especial na ponta do nariz, que é essa região que dá tanta configuração estética pro nariz. O fio, ele é colocado passando pela raiz do nariz. O nariz é dividido em três partes. Raiz, dorso e ponta. Certo? Então, ele passa através da raiz do nariz, ele atravessa todo o dorso até a ponta, sai e volta. Então, é amarrado pra fazer esse lifting, essa tração do nariz. E aí, o que eu te digo, é uma questão conceitual, a pele não foi feita pra tracionar o nariz. A pele foi feita pra revestir suavemente o nariz. E quando a gente faz essa tração, esse nó, é possível que aconteça, por exemplo, se a pele for muito fina, uma isquemia. Uma isquemia pode levar a uma necrose local da pele. E, gente, nariz, quando você precisa trazer pele pra ele de novo, é possível. Eu faço muita cirurgia reconstrutiva em casos, por exemplo, de tumores de pele. Então, quando a gente precisa trazer pele de outros lugares, não é simples. O nariz, ele é tridimensional. Se você der só um pontinho, ele vai distorcer. Então, você traz pele e recruta de outros locais da própria face. E isso acaba trazendo mais cicatrizes. Que, de fato, o que traz beleza pro nariz, é a projeção do nariz e a gente melhorar o ângulo. Os ângulos, né? Na verdade. Agora, o nariz, ele é uma estrutura tridimensional, já falei isso, mas isso é super importante. Toda vez que você mexe em um desses terços que eu citei, você muda a relação de um com o outro. É como se fosse uma massinha. Muitas vezes, o que as pessoas precisam é de uma melhora na relação dorso-ponta. Não necessariamente de grandes projeções. O nariz elegível com a rinomodelação, geralmente, é um nariz que ele quer uma melhora, mas ele não te convence que ele precisa de uma cirurgia. Por exemplo, se o nariz é bonito, se você quiser fazer uma melhora, é possível. Agora, se for um nariz que tem indicação de cirurgia, eu não vou ficar fazendo só a rinomodelação. Posso fazer uma rinomodelação por um primeiro momento, pra pessoa se sentir mais segura, mais confortável. E depois ela pode programar uma cirurgia sem prejuízo dos tecidos, porque tudo vai voltar ao normal. Então, a rinomodelação é como se fosse uma etapa no processo até a rinoplastia. De quem precisa de uma rinoplastia. Entendi. Então, o caso dela, ela queria uma melhora no nariz, mas ela não convencia, o nariz dela não convencia que precisava de cirurgia. Tanto que uma rinomodelação simples ficou o suficiente, ficou bonito e seguro. É uma paciente que a qualquer momento da vida dela, ela pode ou continuar fazendo rinomodelação e falar, tá bom doutor, agora eu não quero mais nada. Ou fazer uma cirurgia e tá tudo bem. A cartilagem, ela continua crescendo ao longo da vida, né? Ao longo da vida, é. Porque a cartilagem cresce e tudo que é ósseo reabsorbe o envelhecimento. Então, o rosto vem pra trás e a cartilagem pra frente. Aí o nariz sempre parece com um tempo maior e mais caído, não é? Sim. Nesse caso, você pode fazer uma reestruturação do resto, ou uma rinomodelação, ou uma rinoplastia redutora. Muitas vezes o que eu observo é que as pessoas vão pra um determinado procedimento achando que vão fazendo uma rinomodelação e são submetidas, às vezes, a lixamento do dorso ou a lectomia. A lectomia é a cirurgia que corta a base do nariz. Esses procedimentos, gente, eles já estão dentro do rol de rinoplastia. Quando ocorre, por exemplo, um lixamento desse dorso, corre-se o risco de ficar com o teto aberto. E eu já recebi pacientes, por exemplo, com o dorso lixado e as paredes laterais do nariz ainda estão largas. Então, fica parecendo um nariz achatado. Nariz, você deve fazer tudo de uma forma completa. Então, rinoplastia é toda intervenção que vai ter cortes, lixamento, qualquer coisa mais agressiva no seu nariz. O rinomodelação é quando você só aplica injetáveis. A rinomodelação médica é indicada com ácido e alurônio. O que me incomoda nesses tipos de procedimento é o resultado muito artificial. Que é uma coisa muito modelada, porque uma coisa que eu sempre digo em todos os vídeos que eu faço sobre esse assunto. A gente vive uma vida em constante movimento. Não adianta você preparar um nariz que vai servir pra uma posição. Porque a gente é 360, a gente não tem uma imagem plana. De um ângulo pode ficar ótimo. Ok. Mas você não vai chegar no lugar sempre no ângulo de perfil, por exemplo. Nesse ângulo que você gosta, né? Olá, tudo bem? Eu me chamo Brin. Entendeu? Quando eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de procedimento, é porque quando a gente tá se baseando só naquilo que a gente vê no Instagram, é uma visão muito plana, de uma coisa muito... Tridimensional. Tridimensional. Já que você falou que a vida é dinâmica, a gente tem que pensar no pós, né? Como vai comportar o seu tecido e o seu nariz com o tempo. A rinomodelação com ácido alurônico, ela é segura porque o ácido alurônico é próprio do seu organismo. Então, a indústria produz um ácido alurônico reticulado. Eu até represento a Farmestetics pra realização de rinomodelação. Mas ela vai ser reabsorvida naturalmente pelo seu corpo por causa da degradação da enzima e a aluronidase endógena, que é a sua própria. Mas quando a gente usa fios dessa forma, o resultado vai se perder talvez em menos tempo, porque o fio vai ser degradado, né? Ele pode também soltar essa ancoragem da derme, certo? Então, o investimento e o risco associado muitas vezes não compensa pro tempo que vai durar. E é também, assim, anualmente se prestar a esse tipo de procedimento é pesado, né? Porque é dolorido. Não só dolorido, mas sempre gera resposta inflamatória, né? Continuadamente, de forma crônica, com o fio. Com ácido alurônico mesmo, tá? Mas a longo prazo também isso pode trazer consequências, né? Porque aí ele não vai dando o mesmo efeito, então você tem que usar uma concentração maior de fio ou de mais ácido, ou não? No caso do fio, ele vai ser degradado, vai precisar ser colocado novamente. Eu não recomendo de forma alguma. Fio, né? Já o ácido alurônico, sim, você pode colocar mais ao longo do tempo, mas geralmente a quantidade necessária é de uma ampola, é 1ml. É muito pouco. Exatamente. Mais do que isso, você já errou na indicação da técnica. Olha, fique atento, então, caso você queira se submeter a esse tipo de procedimento. Inclusive, quando a gente fez no meu rosto, foi muito pouquinho, né? Foi o sol nessa sessão. Não é pouco. Na verdade, a gente utilizou a quantidade necessária nos pontos certos. Cada vez que eu saio do consultório, eu fico ainda mais feliz. Acho que o que mais mudou o jeito que eu me enxergo é quando você fez o preenchimento aqui, ó. Com o bigode. Bigode chinesa. Aham. Esse pra mim foi o que mais mudou. É, que é onde eu tava fazendo mais sombra, né? Sim. Foi o que eu te comentei naquele dia, você nem veio buscando isso. É. Que eu acho que é esse que é o interessante, gente. Não cumprem um procedimento, cumprem, na verdade, a opinião de um profissional experiente. Porque quando você chega no consultório falando, olha, eu quero fazer determinada coisa. Muitas vezes não é aquilo que você precisa. É necessário que o profissional seja experiente pra ver além. E te orientar. Pra entender aquilo que você precisa e te orientar. Inclusive, a gente tava falando sobre as diferentes técnicas de rinoplastia. Ah, sim. Eu esqueci a... Nossa, não vou lembrar esse nome. A lectomia. A lectomia. Sabe por que que a rinomodelação não dá certo pra todo mundo? Hum. Porque, basicamente, a gente pode dividir as técnicas de rinoplastia, as técnicas de tratamento do nariz, em duas categorias. As técnicas redutoras, que é pra quem tem um nariz muito grande, giva muito grande, tudo muito com tudo, você tem que reduzir. E isso é cirúrgico mesmo. E as técnicas de aumento. Então, rinoplastia de aumento, que foi o que eu comentei, gente. Pode utilizar as próprias cartilagens como um step pra reforçar as estruturas. Seja a cartilagem do septo nasal ou da costela. Isso a gente tava falando sobre os diferentes padrões de beleza. Tanto aqui, quanto na Coreia do Sul, por exemplo. E na Coreia, o padrão de cirurgia plástica de nariz, lá, é aumento. Na verdade, é aumento do dorso nasal. Porque o nariz não é achatado, ele é... Na verdade, todo o rosto, um dish face, né? Um rosto mais arredondado, mais plano. Exato. E o nariz é sem projeção. E o que dá beleza no nariz, como eu tava comentando, é a projeção, né? E essa diferenciação dos ângulos. Por exemplo, o ângulo cérvico nasal, tá? Que é da testa pro nariz. O ângulo nasolabial, que é do lábio pra ponta. E tem até um ângulozinho pequeno, que é do nariz pro dor... Da ponta pro dorso. Que seria o nariz mais arrebitado. Mais arrebitado. Então, as técnicas de aumento do nariz, né? Elas contemplam mais as pessoas que têm cartilagens fracas e pele grossa. Sabe que isso é muito comum no brasileiro? É? Muito comum. Porque o brasileiro é muito miscigenado. Sim. E isso tá mais caracterizado, assim, com narizes miscigenados. Certo? Então, a rinamodelação, gente, ela não é de redução. A rinamodelação é só de aumento. E por isso, ela não consegue contemplar todos os narizes. Então, quando você quer corrigir um nariz que precisa ser reduzido com rinamodelação, fica aquele narizão. Ah, então é por isso que fica desproporcional. É por isso que fica desproporcional. Porque a escolha do paciente não foi adequada. Sim. Alectomia é um procedimento pra reduzir a abertura das narinas. Pode ser feito através do uso de fios cirúrgicos mesmo. Ah, é? Pode. E também pode ser feito através da redução da própria narina, né? Mas aí o fio, ele atua como? Ele vai... Como se ele estivesse amarrando aqui? Isso. Ele pode ser feito como se estivesse fechando a base mesmo. Amarrando de uma forma interna mesmo. E isso não prejudica a respiração? Não, não prejudica a respiração. Também é bem feito e bem indicado. Ah... Mas quando a pessoa procura diretamente uma lectomia no consultório, muitas vezes ela precisa de outros procedimentos. Quando você olha pro nariz que abre, não é que só a narina é larga. Muitas vezes falta projeção nele, realmente. E muitas vezes a ponta é muito bulbosa. Isso é muito comum no Brasil, porque nós somos um povo muito miscigenado. Sim. E esses casos é indicação a uma rinoplastia cirúrgica. Então se você deseja fazer uma lectomia, vou buscar um local só pra fazer uma lectomia. Cuidado. Muitas vezes você precisa de uma rinoplastia que é o procedimento completo. E é melhor se programar, se organizar e fazer o procedimento completo pra ter um resultado mais bonito. Já vi muitos casos de alectomia direta, de cortes direto, que sim, retiraram demais e isso até chegou a prejudicar a respiração. Gente, novamente, reforçando, não acho que você vai fazer um procedimento de forma isolada. Tem que ter orientação do profissional pra que isso seja de acordo com toda a estrutura do seu rosto. Porque senão vai ficar uma coisa muito artificial. E a gente quer ressaltar sua beleza, né? É, e o nariz é muito importante porque é um órgão funcional, né? A gente precisa de uma boa respiração. E qualquer mudança assim, inadvertida, pode alterar essa parte funcional. Outro procedimento que, pelo que a gente vê nas redes, promete muita coisa é o temido peeling de fenol. A partir do momento deste vídeo, eu deixo aqui um disclaimer, um aviso de gatilho, porque são imagens fortes, tá? Então, se você tá almoçando, eu vou pedir pra colocar em marcação de tempo. Aí você já pula pro próximo tema e depois volta nesse quando você já tiver mastigado tudo. Vou pedir pra Jorge explicar, em termos mais científicos, o que que seria o fenol em si? Tá. O fenol é um agente químico, tá? O peeling é a aplicação, geralmente, de um agente químico, mas o fenol, de todos os que nós temos, é o mais potente. Ele é alcalino, certo? E ele vai promover uma queimadura da pele. E o peeling pode ser classificado de acordo com a sua profundidade. Em muito superficial, superficial, médio e profundo. Peeling de fenol, ele promove um peeling profundo da pele. De uma forma mais generalizada, o que que isso significa? É o único procedimento que vai remover a primeira camada da pele. Através dessa queimadura. Ou tem uma porcentagem ali de remoção? Tipo, ele vai remover 100% da derme? Vai remover 100% da derme. E qual que é a vantagem? A promoção de que o seu organismo, durante esse processo de cicatrização, ele vai renovar a sua pele, vai trazer uma pele novinha, exato. Pele de bebê. Exato, jovem, nova, de bebê. Com isso, né, removendo rugas, linhas de expressão, auxilia também até em cicatrizes de acne. Mas é uma queimadura, tipo, de primeiro, segundo, terceiro grau? É, é a mais profunda. Por isso que também tem que ser feito com muito cuidado, porque se ele for bem conduzido, né, ele vai ter esse resultado maravilhoso da pele de bebê. Mas se for mal realizado, ele pode gerar sequelas e cicatrizes e manchas de pele. E tem anestesia? Ah, sim. O peeling de fenol, ele idealmente deve ser realizado em hospital, com anestesia geral ou sedação, porque a resposta da dor é muito intensa, então precisa realmente ter esse conforto, além do que ele deve ser bem realizado, porque ele pode ter comprometimento até ali de outros ônus, renal, por exemplo. A gente agora vai reagir a alguns exemplos de fenol. Esse era o paciente antes e o depois, eu achei insano o resultado. Nossa, fantástico. Em especial para o tratamento de cicatrizes de acne e essa ruga, né? Na verdade é um suco profundo ali da pele. Essa era uma dúvida que eu tinha. Essa, esse suco da pele... Ele rejuvenesce absurdo, né? Então, mas aí tem a ver com a estrutura da derme? Ou tem a ver só com a epiderme? Não, nós temos sucos naturais no corpo, por exemplo, suco mamário, suco nasogeniano. Os sucos são naturais porque permitem aqui que você tenha essa movimentação. São até decorrentes também dessa movimentação. Mas não é uma ruga, é porque com o tempo a gente vai envelhecendo e esses sucos vão ficando mais profundos. Ou constitucionalmente, algumas pessoas têm carência, por exemplo, ausência de estrutura maxilar, que são os planos profundos bem definidos. Você precisa reestruturar mais cedo o suco nasogeniano para evitar que essa pessoa pareça mais velha. No caso dele, seria um excesso de pele, então? Ou flacidez? Flacidez. Além de ter flacidez pelo processo de envelhecimento, ele tem muita cicatriz de acne, né? Mas eu sinto que ele não ficou com uma pele muito diferente, mas não ficou aquela pele totalmente lisa. É que para cicatriz de acne não existe tratamento perfeito. As cicatrizes, gente, são permanentes. Mesmo com a pele de fenômeno? Qualquer cicatriz, qualquer cicatriz. Ela vai melhorar, claro, né? Existem vários tratamentos e um dos, assim, do que eu mais gosto no consultório é fazer um cuidado de pós-cirúrgico para que a cicatriz seja o mais branda o possível, né? Porque, como eu falo muito para, assim, nessa nossa estruturação da marca, todo vestido bem feito, ele tem a barra escondida, né? Ah, eu amei esse exemplo! Exatamente. Então, se a gente for fazer um bom corte de pele... É sobre o acabamento também, não só o procedimento em si. Exatamente. E esse resultado é excelente, Breno. Não, muito bom. É. É assustador. Porque o rosto dele parece até menor, não só pelo ângulo da câmera, mas é porque você viu os contornos mais definidos. Rejuvenesceu, né? Rejuvenesceu, bastante. Parabéns, querido. Parabéns. O segundo... Eu conheci a Roma Gaga no evento que eu fui, e ela é muito gente boa, e ela não tinha feito esse procedimento ainda. E aí, no TikTok que a gente tá usando aqui, ela até fala assim, ah, fazer fenol não vai servir de nada, vai continuar com a cara enrugada. Aí depois ela começa a mostrar o processo, é que ela tá mostrando só a ruga que ela tem em volta dos olhos, e esse é o pós, parece que imediato. É, intenso mesmo. O inchaço é muito grande. Nossa, e no lábio é normal dar esse inchaço? Na verdade, toda a face dela inchou, né? Ah, então é generalizado. Só desceu pro lábio. E o olho me deu muita gastura. Uhum. Porque fica... A pele é muito fina do olho, né? Aham. A pele do olho é fina e a mucosa do lábio também. Então são os locais que recebem bastante esses inchaços do corpo. Pode ver que quando o paciente faz um procedimento na pálpebra, de cima a debaixo também fica inchado. Pergunta leiga. Por que que isso acontece, o inchaço? É uma resposta... Inflamatória. Inflamatória. Nossa, quando a gente trabalha com o organismo humano, você tem que usar os processos internos ao seu favor. Então, assim, a medicina regenerativa, inclusive, utiliza muito esse princípio, né? De conduzir essa resposta cicatricial. E quando a gente estuda, né? Na cirurgia plástica, a cicatrização, a gente estuda as fases da cicatrização. A primeira fase é a inflamatória. Essa primeira fase inflamatória é que recruta todas as células que vão fazer a defesa do seu organismo naquele momento. E algumas dessas células, os fibroblastos, são os que depositam colágeno da pele. Então, esse colágeno é o que melhora o tônus da pele, trata a flacidez da pele. Agora, se for mal conduzido, esse colágeno excessivo vai trazer cicatrizes na pele. E cicatrizes patológicas, podendo até causar queloides. Então, esse resultado foi controlado. Tipo, era uma reação... Exato, era uma queimadura controlada. E aí, você usa a seu favor. Exato. Meu Deus! Muito bom. O fenol também, gente, não tem nada de novo. Muitas vezes a gente fica reinventando a roda. Foi um dos peelings mais antigos. Ele só foi... Caiu em desuso justamente por ter essa necessidade de fazer em ambiente hospitalar. O paciente ficar muito tempo afastado. E é um resultado extremo, né? É extremo, claro. E passar por esse processo de casca. E com o tempo também foi entrando no mercado a tecnologia. O laser. Isso faz muita diferença. Então, o laser, ele faz uma abrasão da pele. O laser de CO2. Tem vários lasers hoje. Então, a dermatologia começou a utilizar muito essas tecnologias. Que, inclusive, funcionam muito bem. Você já fez um comigo? Foi muito bom, inclusive. Reduziu muito o aspecto dos pólos dilatados no meu rosto. Então, o pessoal resgatou o fenol recentemente. Porque o fenol é o único peeling. É o único procedimento que realmente remove essa primeira camada da pele. Epidermia. Quem deseja um resultado mais intenso, deve também se submeter a um procedimento mais intenso. E tem um processo para que isso aconteça. Um processo de recuperação muito longo. Que exige muito, muito, muito cuidado. Porque a gente está lidando com uma queimadura de terceiro grau. Minha mãe já se queimou uma vez. A água com sal, que estava sendo fervida, caiu sobre o corpo dela praticamente todo. Exceto no rosto. E ela ficou uns dois meses, assim, quase, de repouso absoluto. E a recuperação dela foi excelente. Tipo, a pele dela voltou. Melhor. E voltou, assim... É porque muita gente tem marca de queimadura, né? Sim. E ela não tem nenhuma. Minha mãe é muito cuidadosa e tal. Meu Deus, foi um peeling. Voltou até melhor, exato. Agora você entendeu todo o conceito. A recuperação é muito complicada. Mas, gente, não existe resultado sem processo, né? Inclusive, é o spoiler do próximo vídeo que a gente vai soltar, tá? Porque a geração Z está velhendo mais rápido. Tem tudo a ver com esperar o processo acontecer, né? Exato. Continuando o vídeo da Roma Gaga, esse é o depois. Nossa, maravilhosa. Bafo, né? A pele dela foi com aspecto. E, assim, tá um glow e tal, que tem um tratamento. Linda, né? Renovada, né? Renovada. Daquilo, né? Nasceu de novo essa pele. Nasceu de novo. É um reset, né? Da pessoa por 10 anos. Esse aqui, no final desse vídeo, essa mulher vai estar 20 anos mais nova. Aí, assim... Eu... Ai, peraí. Eu até ilustrei que a pessoa ficou com cara de jacaré, né? Coitada. Porque, ó... Esse é o antes. Ou depois ela fica com uma camada de... Como se chama essa casca em termos médicos? Não, é um tecido de cicatrização. Ah, e o inchaço... E o inchaço... Não crosta, né? É. Não crosta cicatricial. O inchaço é muito grande. Porque na próxima que ela já tá usando... É uma pomada de queimadura, né? É. Pra ajudar na cicatrização. De reparação da pele. Nossa, e agora que você falou que é uma casca de queimadura, eu fiquei pensando que eu ralava muito o joelho quando eu era pequeno. Exato. E tinha os mesmos estágios. Dava a casquinha, vermelho e depois eu voltando ao tom da pele, a recuperação. E caía, ficava rosinha a pele e depois ela voltava pro tom. Esse aqui, ela passou muita pomada e o resultado final eu achei assustador. E assim, você vê que do antes pro depois, suavizou muito as rugas. Como rejuvenesceu, né? Rejuvenesceu bastante, mas a textura da pele é absurda. É. Do depois. Você, pra indicar pra um paciente um peeling de fenol, você indicaria pra qualquer paciente ou tem que ter uma condição ali existente pra você falar assim, olha, acho que o melhor jeito seria um peeling de fenol? Sim, por exemplo, pacientes que tem elastose solar, o envelhecimento causa essa pele até mais alta, mais grossinha. Como é o caso dessa paciente, se beneficiam muito dessa abrasão que somente o fenol vai causar. A ruga do código de barra também. Ah, que é isso aqui. As pessoas se queixam muito. Rugas da região pele orbicular. É claro que muitas vezes é preciso fazer primeiro a blefaroplastia pra você remover o excesso de pele. É a cirurgia da pálpebra. Mas o fenol vem pra ajudar nessas rugas e principalmente melhorar o tônus dessa pele que é muito fininha e ela já fica toda com linhas finas. Excelente um fenol que é o iGlow, que é a pele que eu quero fazer. Então seria um fenol localizado? Sim. Pode ser um fenol localizado. Para jovens, ela é bem indicada pra casos da cicatriz de acne, que tem pessoas que tiveram acne severa. Ela só não é indicada pra pacientes que tem fototipo alto de pele porque tende a manchar mais, assim como pacientes que tem tendência a quelóides, porque pode causar uma cicatriz patológica. Então quanto mais melanina na pele, menos é indicado. Isso. Mas a cada caso a gente tem que analisar individualmente. Por isso que é bom ter uma orientação médica, né? Esse resultado aqui é o que mais me assusta. Porque eu achei assim, olha essa pele! Nem se você hidratasse muito ia conseguir. Deu um resultado até de lifting, né? Aham, esse último aqui é de um cara que ele tinha bastante marca de acne, que a gente estava até comentando. Eu achei assustador o jeito como ficou depois. Ele não mostrou depois da vermelhidão. Então vai só até a vermelhidão. Vejamos. Aqui... Intenso. Ai, gente, tem que ter estômago. Eu não tenho. E ficou muito escurecido o tecido cicatricial dele. É assim mesmo, né? É uma crostinha mesmo, ela vai sair. É como se ela tivesse morrido, né? E o médico faz o acompanhamento dessa etapa de cicatrização? Claro. Tem que passar em acompanhamento com o médico, com os cuidados. É claro que o que mais vai importar, assim, fazer a diferença no resultado é como você vai cuidar. Tem que usar os reparadores de pele, mas principalmente não pode se expor ao sol de forma alguma. Então já programa e caso você for fazer umas férias. Exato. Até não indico ficar se expondo até as críticas, porque é um momento que vai gerar bastante insegurança. Vai, sei lá, pro Polo Norte. Vai pra Suécia, que aí fica um tempo sem sol. E leva seu médico, né? Ai, férias. Ai, Jorge, se eu for fazer um dia, bora. Bora. Mentira, não quero. Eu tô precisando viajar. Tem muito medo. Trabalha mesmo. Tem medo? Suécia, não precisa. Você tá lindo. É, não, eu sei. Mas assim, vai que no futuro. Se bem que não, né? Ah, quando você precisar, você vai querer. É? Porque o benefício vale a pena. Então, como os cristais, né, do ecossistema sabem, eu também, né, no meu consultório, vocês são meus diamantes. E pra vocês chegarem de pedra bruta a diamante, o processo de lapidação envolve, né, a dureza. E assim, acho que em hipótese alguma, você pode forçar a retirada desse tecido de cicatrização, né? Ele cai sozinho. Ele é a própria, ele é o curativo da pele ali, né? Aham. E ele sai, ai, de um jeito muito estranho. Ah! Nossa. Mas olha que resultado. Não, o resultado. E nele, pelo que dá pra ver, regenerou, tipo, 100% das marcas. Exato. Então, tem essa diferença também, né? Às vezes, alguém tem uma marca mais profunda e não necessariamente uma outra pessoa com essa marca de espinha vai ser tão profunda. Isso. Ah. Comentamos sobre os procedimentos. Acho que foi, assim, uma grande aula em forma de conversa. Eu espero que você tenha gostado. Georgia, muito obrigada por aparecer aqui no canal novamente. Eu fico muito feliz com a sua presença. Sempre. Porque ela não só veio na minha casa, ela veio na minha segunda casa, que é o canal. Muito obrigada. Espero todos vocês, tanto nas minhas redes sociais como no meu consultório. Vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado pela sua companhia aí de casa. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, né, nele? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto